Vamos a Parnaíba, onde a polícia prendeu uma idosa, uma velha já, rapaz, não sei quantos anos Ela pegava as meninas e dizia, ei, você é tão bonitinha, vamos morar comigo, essa velha é bem aí, tu acredita Levava as meninas pra morar na casa dela, chega lá, ela oferecia as meninas, vendia as meninas pros cabas, rapaz E a mulher e tia não ia nela trabalhar aqui, disse, não ia trabalhar mesmo, você vai ter trabalho aqui Mas é tirando a roupa, viu? Tire a roupa que eu vou trazer os homens Uma velha dessa, rapaz, olha aí, o tanto de menina que ela não levou pra ser abusada, ser viciada, prostituída E aí ela passou um tempo aí respondendo o processo, agora saiu a condenação A velha tá na cadeia, né, Rony? Me conta aí A idosa foi identificada como Maria José de Olivindo dos Santos, mais conhecida como Tia Mazé Ela tem 68 anos, segundo a polícia, é suspeita do crime de favorecimento de prostituição E teria agenciado adolescentes no estado do Ceará Os casos aconteceram ainda em 2009 Segundo a polícia, a idosa teria atraído as adolescentes com promessas de emprego digno e moradia O que não aconteceu As adolescentes teriam sido obrigadas a trabalhar em bares, servindo mesas e consumindo bebidas alcoólicas Para então serem submetidas a atividades sexuais A prisão aconteceu na casa da idosa, no bairro Piauí, em Parnaíba Ela foi condenada a 11 anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de favorecimento da prostituição Ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável e prostituição Após a prisão, a idosa foi encaminhada para a penitenciária mista de Parnaíba, onde ficará reclusa As pessoas estão pensando assim, não, antigamente um véio fazia uma coisa, um véio, um crime É, mas o bichinho é véio e não prende mais não, acabou isso, viu gente Pode ser aleijado, pode ser véio, pode ser doente, vai para a cadeia Ou vai para, se for com problema mental, vai para o hospício Mas não tem mais esse negócio de impunidade não, a lei hoje está muito rígida Porque o pessoal se escondia Tinha um pessoal que dizia, eu vou tomar remédio e remédio controlado Aí eu tomo um bocado de receita de remédio controlado e eu vou ser doido Aí eu posso matar, posso rogar pedra nas pessoas que tem um atestado de doido E doido não vai preso, acabou É véio, é doido e aleijado, não interessa Se você tiver com medo, um dia desse tinha um aleijado numa cadeira de roda aí dentro de um pagode Rapaz, mas eu vendia quase um quilo de cocaína por noite E ninguém, não, mas ele é aleijado o bichinho na cadeira de roda A polícia prendeu ele com cadeira de roda e tudo Não tem mais isso, gente, a lei é a lei A lei é a dura, mas é a lei É como diz lá o latim, não é? Então essa mulher, rapaz, que levou muita menina nova, viu? Meninazinha A mãe dizia, não, a tia vai levar você pra você estudar, pra você trabalhar, ganhar as coisas Chegava lá, as meninas ficavam tudo bêbadas Junto com os cabocos, os cabocos lá com ela E pronto, ali mesmo perdia a prostituição, engravidava E a véia ganhando dinheiro em cima disso Rapaz, dessa idade, rapaz Aí a famosa madame, né, rapaz? A dona da chave E agora vai pra chave da cadeia Se lascou bem no meio